Questão 3, letra F, beleza? Aqui, primeiramente, a gente tem um produto. Então, vamos resolver utilizando a regra do produto, beleza? Então, vamos lá. Pela regra do produto, aplicando a derivada aqui, a gente deriva o primeiro. Então, derivando aqui, o 3 a gente pode botar para fora, né? Porque ele é uma constante, vai ficar a derivada de x. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes 3. Então, aqui vai ficar 3. Mais o 2 a gente pode botar para fora, beleza? E aí vai ficar a derivada de e elevado a x. e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, vai ficar 2 vezes e elevado a x. Eu derivei o primeiro. Agora, eu vou manter o segundo. Vai ficar 1 mais tangente de x. Agora, eu tenho que somar. Aqui não vai caber de novo. Vou manter o primeiro. Vou derivar o segundo. A derivada de 1 é 0. A derivada de tangente é secante ao quadrado. Beleza? Está aí a nossa derivada. Bem simplesinho. E é interessante que, assim, com a prática, a gente começa a derivar fatores grandes. Assim, de uma vez só. Mas, tenta tomar cuidado só para você não ser atrapalhado, beleza? Aqui a gente está usando várias regras, né? Quando você deriva isso aqui. Eu usei a regra de botar constante para fora. Usei a regra de quebrar uma soma. Usei a regra aqui de botar constante para fora também. Beleza? Então, vai com cuidado aí. E, com certeza, as coisas vão dar certo. Beleza? Se você ainda tiver dúvida, continue usando aquela técnica que a gente faz. Que é de colocar o linha. Por exemplo, assim. Para indicar. Ainda tenho que derivar isso. Beleza? Ainda tenho que derivar isso. Que aí você não faz tudo de uma vez só, assim, numa porrada. Beleza? Está aí a 3F. Resolvida.